A energia solar é um mercado que cresce no Brasil de uma maneira astronômica. Paulo Moraes, que foi um dos precursores, pioneiros desse mercado no Brasil. Como que começou o solar no Brasil? O start foi na resolução 4812, onde se permitiu que o público pudesse gerar sua energia e onde regulamentou essa geração de energia. Após isso daí, começamos a, digamos assim, empreender no mercado. Como a nossa empresa é uma das precursoras do mercado, a gente começou isso em 2012 mesmo na resolução. Para aí fomos crescendo, né? Só que no começo foi bastante difícil, porque para nós nos reunirmos 10 ou 12 pessoas era uma temeridade. A gente marcar e ninguém ir. Mas agora, como você pode ver aí, tudo lotado. Desse começo, qual foi o ponto de virada do seu negócio? Eu considero a grande virada da minha empresa quando nós fomos a São Paulo e conhecemos a CIS. A partir daí, nossa empresa deu uma guinada, porque o suporte que eles nos dão é muito grande. E até hoje, podemos dizer que 95% dos nossos produtos são comprados junto com a CIS e em parceria com ela. Até porque ela nos dá um suporte muito bom, tanto financeiro, crédito, como também a assessoria que ela nos dá para os grandes projetos que estamos desenvolvendo em conjunto. Quando que o mercado começou a se organizar? O começo foi bem interessante. Menos de duas dezenas de empresas fez uma reunião e disse, vamos criar uma associação onde o principal motivo seria a geração distribuída e foi criada a ABGD. Na hora que foi criada a ABGD, hoje também somos parceiros da AB Solar, mas quando foi criada a ABGD, a gente focou mais na geração distribuída. E até hoje, essas 14 empresas nos quais eu sou um dos sócios fundadores e diretor até hoje, eu sou diretor do Rio Grande do Norte e da Paraíba, isso daí deu aquela grande guinada, como você falou, na organização. Hoje nós somos bastante organizados e lutamos muito para que o setor continue crescendo como ele já está hoje. Hoje, digamos assim, o mote de toda a cadeia é você colocar o sistema e a partir disso daí você ter 3% de redução, como é o caso do Nordeste, você coloca o sistema e tem 3% de redução na sua conta de energia. Isso daí com alguns, digamos assim, alguns financiamentos que já temos, embora que difíceis, como o BNB. Como você vê o cenário futuro para a energia solar no Brasil? Isso eu posso ser bem mais específico, porque é mais ou menos assim, de 2012 até o final de 2018, nós fizemos uma quantidade X de megas. Só para vocês terem uma ideia, em 2019 a gente já tem essa mesma quantidade dos outros 6 anos contratada. Então, a nossa grande preocupação hoje é essas audiências que estão tendo, porque a ANEEL está querendo mudar algumas regras, por conta do lobby das indústrias, onde uma coisa que é excipiente ainda, que é a geração distribuída, que é menos de 1%, está sendo feito um lobby muito grande para, digamos assim, dar um atraso no retorno do investimento do pessoal que está entrando agora. E, se você me der a oportunidade também de falar, todas as empresas hoje, pelo menos no nosso caso, a gente está querendo trazer investidores para cá, para que possamos montar parques, entendeu? E alugar esses equipamentos, já que a venda da energia é expressamente proibida. É muito interessante você falar de investidores. Esse é o foco do nosso próximo evento, do Solar Business Club, que acontece em agosto, From Billions to Trillions. Fica aqui o convite para você acessar o nosso website, SolarBusinessClub.com, para mais informações. Eu sou Wesley Viana, direto da InterSolar Fortaleza, para a Solar Business TV. Fica aqui o convite para você acessar o nosso site do 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 nosso site Obrigado.